Eu tive a grata surpresa de receber a nomeação da parte do Papo Bento XVI como membro do Pontifício Conselho Corum 1, que é o responsável pela caridade da Igreja, toda a ação social da Igreja, ao lado de outros bispos. Eu também devo assessorar o Papo Bento XVI nesse serviço da caridade. É uma honra para mim, honra para a nossa arquidioacéria de Belém, responsabilidade. E eu acolhi, exatamente no finalzinho do Ciro, essa notícia com alegria, com muita paz no coração. Desejoso de dar essa resposta ao Santo Padre, aos seus pedidos, e continuar naquilo que é o meu serviço de Igreja, tanto melhor de mim mesmo, quanto melhor da nossa Igreja de Belém.